London Bridge is falling down, falling down, falling down London Bridge is falling down, my first lady Fala galerinha que segue o Melodia a Dia, tudo bom com vocês? Bem pessoal, eu estava aqui mexendo no computador e vendo algumas pastas, alguns vídeos antigos de aulas minhas e eu achei esse vídeo com uma dica muito legal que eu uso muito nos momentos das aulas de percussão com copo, que eu chamo de percussão corporal nessas aulas a gente faz várias brincadeiras, escravos de Jó e passa o copinho e aquele negócio todo depois que a criança pega o jeito ali, essa coordenação motora mais grossa ela está bem trabalhada a gente vai aumentando as dificuldades, chegando a passar até pelaquele cup song que a gente já aprendeu há muito tempo com o pessoal do Palavra Cantar e aí o que é que acontece? Tem uma brincadeirinha que eu criei, que parece boba, mas assim a criançada gosta muito, que é a brincadeira dos lobinhos eu peço que eles façam uma torre que pela música era para ser bridge, ou seja, uma ponte e aí eu vou falando, fulaninho, bota o copinho, boca para baixo fulaninho, bota o copinho, boca para cima fulaninho, bota o copinho, boca para baixo depois que equilibra tudo aí eu escolho alguns deles então é até interessante quando a criança quer participar e ela não foi uma das que colocou o copo você coloca umas para colocar copo e outras para ser os lobinhos e depois você inverte essa ordem e aí tem os outros que vão vir de lobinho para a criançada do infantil 2, infantil 3 o simples sopro deles não é capaz de derrubar o copo então você deixa ali que eles vão soprando, soprando e naturalmente você vai ver que vão ter uns meio malandrinhos que vão acabar empurrando com a cabeça, encostando na boca e vai fazer com que os copos caiam e depois que os copos caem, aquela farra e aí a gente volta tudo para o começo é uma atividade bem legal que vocês vão ver no vídeo seguinte mas isso me chamou para uma outra questão que é essa questão dessa música Quem Tem Medo do Lobo Mal como toda música folclórica que passa pelos países quando ela ganha uma versão ela ganha uma letra diferente e ela é transformada então essa Quem Tem Medo do Lobo Mal em inglês, britânico ela é London Bridge's Falling Down que é a história de uma ponte de Londres no século XVIII a ponte é do século XVII mas a música, se eu não me engano, foi composta para o século XVIII e aí essa ponte ela está sendo depredada ela está caindo ela está só o bagaço como diz aqui no Ceará e aí na música eles passam vários versos dizendo que ela está caindo está caindo Minha Bela Dama London Bridge's Broken Down Broken Down Broken Down London Bridge's Broken Down My Fair Lady aí eles dizem que vai fazer de madeira e outro material aí depois vão fazer de tijolos e não sei o que e depois e ela nunca se mantém ela nunca fica firme ali vai fazer de ferro e aço e ferro e aço não dá porque ela vai empenar vai fazer de prata e ouro e a prata e ouro vão ser roubados então assim ela tem uma letrazinha bem interessante e o que é que eu tive de start com essa história eu vou começar a dar uma pesquisada melhor nessas músicas populares para falar sobre compositores vocês sabiam por exemplo que a música da Chapeuzinho Vermelho foi composta por um compositor brasileiro chamado Braguinha aquele mesmo compositor que fez grupo com Noel Rosa com Almirante e tantos outros grandes nomes da nossa música pois é tem essas curiosidades por aí e aí eu vou dar uma pesquisada nessa London Bridge que ela me chamou bastante atenção aqui e vou ver direitinho mas enfim a melodia dica de hoje é a da historinha dos copinhos muito legais eu já tive aqueles como é o nome ai Jesus não lembro não lembro mas são uns copinhos de empilhar então assim para as crianças menores infantil 1 e 2 é legal aqueles copinhos que tem até uns bichinhos desenhados e tal mas tanto está na correria aí eu acabei perdendo os meus não sei nem onde é que estão e aí nas americanas eu encontrei esses super bonitinhos e eles são um pouco carinhos mas muito resistentes a criançada desce a pancada neles e eles estão aqui intactos lindões então que vocês possam usar em sala de aula essa brincadeira dos lobinhos vocês vão ver que eles vão se divertir é simples é lúdico e em placa que é o mais importante e é isso aí galera continuem produzindo continuem compartilhando comentando que isso ajuda bastante na dinâmica das coisas tá certo um abração para vocês vamos continuar musicalizando nossos pequenos nas colônias de férias em tempos de aula criando materiais autorais nossos porque não né acho importante também isso lembrar os amigos musicalizadores e é isso aí um abração para vocês uma boa noite e vamos musicalizar porque musicalizar é preciso tchau agora com vocês torre de copos denício catarina boca para baixo ester boca para cima Maria Eduarda boquinha para baixo Rafa boca para cima equilíbrio Rafa volta o Rafa para o lugar vem Gustavo Murilo e o Levi para ser lobo os três lobos os três lobos vem ligeiro sopra 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 força força todo mundo agora sopra força Rafa 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 o o o o o o o Obrigado.